Em Evidência com Emílio Pagani Apoio Cultural Madeireira Visiac, onde você encontra tudo para sua construção com os menores preços e os produtos de qualidade. Faça uma visita. Sexta-feira, carnafaco, hoje aqui na Araraquara. É claro que a gente não ia perder Ivete Sangalo, a melhor cantora do ano na Araraquara. Evidência não ia mandar uma mancada dessa, né? A gente já falou com a Rainha do Axé, agora você vai acompanhar comigo o Super Show no Trio Elétrico e a minha entrevista exclusiva com ela, Ivete Sangalo. Oi, eu sou Ivete Sangalo e eu também estou em Evidência com o Emílio, que está sempre em Evidência. O Emílio quer comer a Carajé, mas a Sara Baiana não quer dar. Queria te agradecer, beijo. Tu é linda, hein? Meu pai, eu te vi quando era banda Eva, mas como Iveco solo agora, meu pai, o tempo só te fez bem, viu? O tempo te fez bem? Nossa, menina, você é muito linda. Mas eu acordava mais bonitário. Obrigado, Iveco. Primeiro você pode só gravar uma vinheta, Iveco e Sangalo, eu também estou em evidência. 3, 2, 1, se eu ficar nervoso antes, você dá um desconto que eu sou seu fã, viu? Não pode perguntar uma coisa, se for a bussa da minha parte, não. É impossível ganhar um selinho seu? Um quê? Um beijinho, um beijinho. Oxe, vai-te embora, menino. Posso tirar uma foto só contigo? Você vai ganhar um tapa. Devo dizer a vocês que foi muito mais legal do que eu imaginei que poderia ser. Porque, honestamente, eu estava no hotel quando começou a cair a chuva. Eu falei, cara, minha nossa senhora, isso é que é difícil o tempo, né? Pra ser com o Rai Lá e Vê. E vocês vieram. E valeu muito a pena estar aqui hoje. Eu quero voltar o mais rápido que eu puder aqui. Pra fazer um tênis, vocês fazerem muita música. Pessoal, eu estou com a melhor cantora do Brasil. Mulher mais linda, cantora mais gata. Vou pedir até pra cinegrafista dar uma passada aqui e ver. Tudo bem, minha princesa? Tudo ótimo. Depois desses elogios, né, meu filho? Que mulher não gosta de um elogio assim? Mas, pessoalmente, pessoal, ela é muito mais gata. Como que é no Faustão, você se deleita mais uma vez a melhor cantora do ano? Você deveria ser todos os anos, tá? Não só isso, porque tu merece. Ah, é um prazer, né? Por tudo. Por ser eleito pelo público. A primeira eleição vem da emissora, que é uma emissora que eu frequento toda a minha carreira, toda a minha vida. E você ser lembrada por funcionários. Onde ali, o entretenimento é a porta de entrada. Imagina quantos artistas não passam ali dentro da emissora. E você ser lembrado pelos funcionários. Isso é um carinho, uma honra muito grande. E aí depois vai pro voto popular. Que é tão especial quanto, porque as pessoas se dedicam a dizer ó, essa é a minha cantora predileta. E está concorrendo com Paula Fernandes e Anitta, que são duas mulheres gigantes, trabalhadoras, excelentes cantoras. Num programa onde tem maior audiência no domingo, eu fico aí, né, filho? Me achando, né? Me sentindo, né? Mas o bacana é que além de você ser tão famosa, você é simpática. Ivete, você não foge dos fãs, né? Isso que é bacana. Tem artista que, sim, tem artista que corre dos fãs. A gente percebe que você é acessível. Ô meu Deus, eu não tenho nem energia pra correr. Não, eu tô brincando. Não, correr dos fãs, eu acho que essa não é a ideia do artista. Não é que ele corra dos fãs. A rotina do artista é uma rotina bem complicada. E não são todos os artistas que têm luxos, que eu descanso, eu durmo, eu tenho uma disponibilidade emocional, porque eu também chego no brumo. Eu tenho aquele tempo, aquele carinho. E muitas vezes o artista, ele tá numa rotina tão doida que ele evita encontrar pra não passar pras pessoas aquele cansaço, aquela falta de disposição e aquela energia que é só pro show. Mas eu tenho uma relação muito maravilhosa com os meus fãs desde o começo da carreira. E muito pelo contrário, eles que estão fugindo de mim, porque eu vou em cima deles. E a carreira internacional, você tem o fã internacional, com o fã brasileiro, que você é famosa no Brasil e fora, né? Tem diferença? Não, não tem diferença. Tem um comportamento. Mas isso é muito cultural, isso não determina o tamanho do amor. Nós somos mais enfáticos, mais efusivos, a gente se entrega mais às emoções. Lá fora tem toda uma... Mas o amor e o carinho são colocados da mesma maneira. O fã, ele é todo importante, né? Dependente da língua, da cultura, ele é uma conexão do que você gosta com o divino, com o mundo, é muito massa. Pra gente quase finalizar, que a gente encerrar já, me diz uma coisa, essas pernas maravilhosas estão seguradas? Estão seguradas? Na mão de Deus, meu filho. Estou na mão de Deus. Ah, que bom. E o trabalho? Tem algum trabalho novo pintando? Só pros fãs? Mês que vem eu lanço o meu DVD. Já finalizei, já finalizei. 20 anos de carreira, gravados em Salvador, gravados em Salvador. Lançam agora mês que vem. Agora vai comer, hein? Você vai ver, muito vetinha ainda. Queria te agradecer, dizer que quem está pessoalmente com você se torna mais fã ainda, desculpa se eu gaguejei alguma coisa, que é duro você estar perto de um ídolo, uma pessoa que você admira tanto, que Deus te abençoe, que você continue assim, que fique à vontade. Tem uma música, tem uma música da Tibalá que faz. O Emílio quer comer a cara já, mas a Sara Baiana não quer dar. Queria te agradecer, beijo. Beijo, querido. Deixa eu te perguntar. Só tem um chão que me dá, não me siga, já não me dá, até agora eu te sei O coração é feliz, se veja que não será, até agora eu te sei O coração é feliz, se veja que não será, até agora eu te sei O coração é feliz, se veja que não será, até agora eu te sei O coração é feliz, se veja que não será, até agora eu te sei O coração é feliz, se veja que não será, até agora eu te sei Quem vai servir? Só que o chão chão Ah, é o meu pai O urro é rabado, salário atrasado Eu não sei ação de correr Sabo despejado, não tô no meu carro Agora eu vou começar a correr Agora eu vou saber a verdade Se é dinheiro, se é amor ou necessidade Eu não tenho carro, não tenho pé Escrever o amor, é porque é gostar Não tenho tempo, 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 é porque é gostar Só que sim Dançando no bar Dançando lambada Mão na cabeça Mão na cintura Mão na cabeça Mão na cintura Mão na cabeça A mão na cintura Mão na cabeça Mão no bumbum Vamos jogar, vamos jogar Mão na cintura 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 Eu não sei se voar escondido Eu não sei se voar escondido Ele é tudo isso A CIDADE NO BRASIL Oi, eu sou Ivete Sangali, eu também estou em evidência com o Emílio, que está sempre em evidência.